bora pilotão, bora pilotão, bora mosquinha filha batata de aço chama gordinho chama na trastraga chama na trastraga ai a galera da casada representando aqui ó truvão azul passando aqui vai liguindo o disco vai pagar uma caixinha pra nós bora micael vai vem mica chama mica chama chama vai busca é isso ai vem barroguinha atrás não não uuuu so e vê lá praxe tá bom não não pô não não porque você tinha pé tá de feio né Tchau.